Eu encontrei a paineira velha Minho jacar comido, nesse poceto se enlutou Foi testemunha da esperança, e a paineira é a lembrança De um amor que há tempos me andou Na sua sombra a paineira velha já fez pousada os boiadeiros De vossos galhos tem a cruzinha que está fincada no terreiro As suas folhas também secaram, pra muito longe o vento levou E apesar de estar derrubada, na sua casca tão ressecada Aquele adeus ainda ficou O meu destino, paineira velha, é justamente igual ao seu Sofremos juntos, muitas saudades, fiquei no mundo e você morreu Essa história muito tristonha, paineira velha é nossa dor O vosso drama foi revelado Choro cantando o seu passado Até o dia que eu também vou Tchau Tchau